Excepcionalmente, pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, ou por aqueles delitos comuns conexos com os delitos políticos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4, 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. O gabarito é falso.